Você que me pede pra botar o peito fora E agora pra poder soltar pipa Pra poder Salta o muro, pega a estrada Tá na hora, na hora Olha bem o meu sorriso e vê Que tá na cara, na cara O meu corpo não é violão Quem toca sabe o tom de andar sozinho Sem rodeio, sem pião no meio Solta a lua cheia Bárbara, Bárbara, Bárbara Você que me pede pra botar o peito fora E agora pra poder soltar pipa Pra poder Salta o muro, pega a estrada Tá na hora, na hora Olha bem o meu sorriso e vê Que tá na cara, na cara O meu corpo não é violão Quem toca sabe o tom de andar sozinho Sem rodeio, sem pião no meio Solta a lua cheia Bárbara, Bárbara Bárbara, Bárbara Bárbara, Bárbara Bárbara A CIDADE NO BRASIL O que é isso?